A Vara do Trabalho de Curitiba, no Paraná, terá que transcrever os depoimentos de testemunhas gravados em vídeo para um caso envolvendo doença entregada do Banco do Brasil. O pedido de conflito de competência foi feito pela Vara do Trabalho de Pacajus, no Ceará. O Banco do Brasil pediu a oitiva de alguns empregados em Curitiba, no Paraná, para recorrer contra uma ação apresentada por um bancário dispensado por justa causa por fraude em abertura de conta, enquanto trabalhava no estado paranaense. O empregado recebeu o comunicado de demissão quando era gerente em Beberibe, Ceará, e entrou na Justiça Trabalhista pedindo reintegração ao emprego. O juízo da cidade nordestina de Pacajus fez um pedido para que a Justiça do Trabalho do Paraná providenciasse os depoimentos que foram enviados em vídeo. A juíza no Ceará tornou sem efeito o ato porque os depoimentos não estavam transcritos e fez um novo pedido para que a autoridade da nona vara do trabalho de Curitiba enviasse as declarações por escrito. Com base na Resolução 105 do Conselho Nacional de Justiça, que dispensa a transcrição de depoimentos documentados por meio audiovisual, o novo pedido foi negado. A Justiça do Trabalho cearense esclareceu que a ação tramitava pelo processo judicial eletrônico sem a possibilidade de recebimento de arquivos de áudio e vídeo. E ainda mencionou o artigo 417 da CLT, que prevê o registro datilográfico do depoimento. O relator do caso, o ministro Barros Levenhagen, concluiu que a competência seria da nona vara do trabalho de Curitiba, que resolveu fazer o vídeo, além de citar precedente do Superior Tribunal de Justiça. O ministro relator ainda afastou a aplicação da Resolução 105 do CNJ, uma vez que o PJE não suporta arquivos em áudio e vídeo. A decisão foi unânime entre os ministros.